A ultrassonografia para a medida da translucência no cal, ela tem uma janela bem curtinha, bem específica. Ela é feita entre 11 semanas e 13 semanas e 6 dias, ou entre o neném que tem uma medida de 45 e 84 milímetros. O porquê que se faz nessa época? Isso é mais uma questão de estudos. Os estudos, lá na década de 90, eles demonstraram que alguns nenéns, eles tinham um acúmulo de fluido, um acúmulo de líquido atrás da nuca e eles percebiam que a maioria das vezes isso acontecia nessas semanas ali. E teve uma instituição, na Inglaterra, que fez um estudo com milhares de gestantes e conseguiram detectar que existe associação com esse acúmulo a alguns tipos de problemas. Na época, eles conseguiram definir bastante associação com a síndrome de Down, ou a trissomia do 21. Com o passar do tempo, foi visto que isso também está associado a uma série de outras cromossomopatias. E não só cromossomopatias, doenças genéticas e também alguns problemas neurológicos e problemas cardíacos. Isso não quer dizer que seja diagnóstico de algum problema. A gente faz um cálculo de risco. A gente consegue determinar o risco de aquela gestação, de aquele bebê, com determinada medida de translucência, para determinada idade da mãe, ter algum tipo de problema. Lembrar, não é um diagnóstico, é um cálculo de risco. Dessa maneira, a gente pega aquelas gestações que têm o maior risco de ter algum tipo de problema e encaminha para um serviço onde vai fazer uma pesquisa mais aprofundada. Se necessário, ver se é preciso fazer algum tratamento. E se necessário, fazer exames complementares também. E esse cálculo de risco, ele é realizado por um software que alguns médicos que são auditados e submetidos a provas e exames anuais têm acesso. E esse cálculo, ele simplesmente, ele é bloqueado após 13 semanas e 6 dias. Por quê? Também se sabe que pode resolver. Essa translucência, ela pode, inclusive, desaparecer após as 13 semanas e 6 dias, 14 semanas. Então, ele passa a não ter mais validade para calcular risco de ter esses probleminhas. Então, é bem importante que o diagnóstico de gestação seja mais precoce, porque como são exames importantes e eles têm um tempo específico para serem realizados, é interessante que se faça um planejamento de exames durante o pré-natal. Ficou com alguma dúvida? Pergunte aqui nos comentários e deixe o seu like.